Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Renato Oliveira e vamos falar sobre nossa disciplina Estágio Supervisionado I do curso de Ciências Biológicas Licenciatura. Esse momento representa a hora de descobrir e desenvolver a paixão pela docência e o prazer em ensinar. Chegou, portanto, o momento da aproximação de vocês, futuros professores, com o cotidiano escolar, os dilemas e os desafios que envolvem o ato de educar. Acredito que seja de extrema importância que o aluno tenha consciência do significado dessa etapa em sua vida estudantil. Nesse momento, o aluno será capaz de associar os conhecimentos adquiridos em sala de aula com a prática educacional, possibilitando, assim, o início da vivência em suas atividades profissionais. Para que essas e outras competências e habilidades se desenvolvem em cada um dos alunos de licenciatura em Ciências Biológicas, faz necessário a vivência do estágio curricular e, por meio dessa, que se pretende oferecer ao acadêmico a preparação para o ser professor, a integração da teoria com a prática e, posteriormente, o pleno exercício da profissão. Nesta etapa, o futuro professor terá oportunidade de, por meio de observações, práticas e regências, exercer a relação ensino-aprendizagem bilateralmente, aprendendo a ensinar e ensinando a aprender. Haverá a possibilidade do primeiro contato e, subsequentemente, do desenvolvimento da prática docente. Deve o estagiário aproveitar essa etapa como forma de aprimoramento de diversas competências, tais como a observação, o registro, a interpretação, o saber ouvir, a reflexão, a elaboração de hipóteses, o diálogo e, entre tantas outras, principalmente, a capacidade crítica. Para que esse processo se complete, também formalmente, será necessário o registro e o cumprimento de formalidades, a fim de legalizar as horas dedicadas a esse exercício, ao estágio. Sendo assim, esta videoaula possui o intuito de orientá-los durante essa etapa primordial na formação docente. Nessa videoaula, vocês encontrarão todas as informações que regulamentam a atividade de estágio curricular supervisionado no nosso curso, assim como todos os formulários requeridos durante esse período, permitindo, assim, uma maior compreensão e facilidade no desenvolvimento dos estágios, dos estágios supervisionados no nosso curso. Essa aula também poderá servir como apoio aos professores, aos coordenadores e supervisores desse estágio. Quaisquer dúvidas, críticas ou sugestões serão bem-vindas e nos proporcionarão uma oportunidade de reflexão sobre todo esse processo. Desejo, então, a todos um excelente estágio e que esse momento possa propiciar uma grande e estimulante experiência de ensino. Sendo assim, vamos falar sobre nossa disciplina, estágio supervisionado 1. A licenciatura é uma licença, ou seja, trata-se de uma autorização, permissão ou concessão dada por uma autoridade pública competente para o exercício de uma atividade profissional, em conformidade com a legislação. A rigor, no âmbito do ensino público, essa licença só se contempla após o resultado bem-sucedido do estágio probatório, exigido por lei. Dessa forma, e sabendo que a vivência do estágio curricular é de extrema importância para o aluno de licenciatura, ao proporcionar a complementação do ensino, esse adquire caráter obrigatório. E segundo a lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, o estágio curricular subvencionado é considerado o ato educativo subvencionado envolvendo diferentes atividades envolvidas no ambiente de trabalho, que visa preparação para o trabalho produtivo do educando, relacionado ao curso que estiver frequentando regularmente. Assim, o estágio objetiva o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. Consta ainda de atividades práticas pré-profissionais exercidas em situações reais de trabalho, sendo um processo avaliativo e criativo, que permite articular a teoria com a prática. As atividades envolvidas no estágio curricular subvencionado serão diretamente relacionadas à profissão de professor de ciências e biologia, abrangendo aspectos lecais, estrutura e funcionamento do ensino básico. As atividades envolvidas no estágio também incluem a prática do magistério, participação como professor ouvinte, preparação de aulas e atividades práticas, escolhas de metodologias, elaboração de planos de ensino e planos de aula, análise de materiais didáticos, escolhas de formas de avaliação, regências de aulas, entre outros, com a finalidade básica de colocar o aluno em diferentes níveis de contato com sua futura realidade de trabalho. O objetivo geral do estágio é focar no aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho, para a adoção de atitudes éticas e humanísticas necessárias ao exercício profissional, mais especificamente voltadas ao ensino de ciências na segunda fase do ensino fundamental e biologia no ensino médio. Os objetivos específicos da disciplina são promover a integração da teoria com a prática e do currículo formal cotidiano, constituindo, no momento de aquisição de habilidades, competência, conhecimento da realidade e aprimoramento de hábitos e atitudes profissionais necessários ao futuro professor de ciências e biologia. Integrar o processo de ensino, pesquisa e aprendizagem através da implementação de ações que permitam a integração de conteúdos e métodos por meio de projetos. Promover ações que possibilitem a discussão e problematização de diferentes metodologias utilizadas no ensino de ciências e biologia. Proporcionar ao futuro professor maior segurança no início de suas atividades profissionais, contando para isso com apoio, supervisão, troca de informações e orientações de profissionais competentes à tarefa, como os coordenadores, orientadores e supervisores da instituição. E quais são as atribuições do aluno estagiário? É importante conhecer a Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, portaria nº 1204, de maio de 2011, que regulamenta os estágios, dentre eles os obrigatórios, que seriam realizar com profissionalismo e ética todas as etapas e procedimentos do estágio supervisionado apresentadas no manual do estagiário, respeitar as normas regimentais e disciplinares estabelecidas no manual do estagiário e também as regras impostas pelas instituições locais de estágio, representando de forma digna a nossa instituição, junto às escolas conveniadas, comparecer assíduo e pontualmente ao estágio, respeitando o planejamento, elaboração e de acordo com as orientações do seu profissional orientador do estágio. Manter uma postura de colaboração e respeito, demonstrando que sabe desenvolver trabalho em equipe e cultivando um bom relacionamento com todos os envolvidos nas atividades do estágio. Preencher toda a documentação necessária para iniciar sua prática de estágio supervisionado, assim como elaborar os relatórios de estágio de acordo com as instruções desta videoaula e do seu professor orientador de estágio, respeitando todos os prazos estipulados. Realizar observações no ambiente de estágio, conforme as instruções do seu professor de estágio e do seu professor tutor presencial do seu polo, evitando qualquer intervenção, exceto quando solicitado e qualquer postura que prejudique o trabalho docente. Reportar-se ao seu tutor presencial sempre que enfrentar problemas relativos aos estágios supervisionados ou para sanar suas dúvidas. Participar das reuniões com o professor orientador de estágio, conforme o cronograma sugerido pela disciplina de prática pedagógica. Cumprir a carga horária de estágio prevista nos documentos, ciente que o não cumprimento das horas estipuladas pode levar à reprovação do estagiário. Organizar a pasta final de estágio, contendo todos os formulários e relatórios relativos ao estágio, e sem entregar ao professor orientador no final do semestre letivo. Essas, então, são as atribuições do estagiário. Vamos falar agora das atribuições das atividades do estágio curricular supervisionado. O estágio supervisionado deverá ser realizado através das atividades propostas no quinto, sexto, sétimo e oitavo período. No quinto período, acontece o estágio de observação do ensino fundamental. Já no sexto período, acontece o estágio de docência do ensino fundamental. No sétimo período, estágio de observação do ensino médio. E no oitavo período, estágio de docência no ensino médio. O quinto período, que é a primeira etapa, que é essa que vocês estão cursando agora, representa o estágio de observação do ensino fundamental. Nessa etapa, o estagiário deverá atuar em uma escola de ensino fundamental das redes públicas ou particulares. Esta ação docente será realizada individualmente e sob a orientação do professor de estágio do estágio supervisionado 1, ou seja, o professor responsável na instituição. Já a segunda etapa, no próximo período, no sexto período, será a docência no ensino fundamental. Nessa etapa, o estagiário realizará seu estágio no ensino fundamental em escolas também da rede pública ou privada, sob a orientação do seu professor, mas como docente, e não na observação. Já no sétimo período, a terceira etapa do nosso estágio, por um todo, acontecerá a terceira etapa, estágio de observação do ensino médio, diferente do quinto período, que é a observação do ensino fundamental. Nessa etapa, o estagiário deverá atuar em uma das escolas de ensino médio, das redes públicas ou particulares. Essa ação será também realizada de forma individual e sob a orientação do seu professor, sempre sob a orientação do seu professor. E, por fim, o oitar período, que é o estágio de docência do ensino médio. Nessa etapa, o estagiário realizará seu estágio no ensino médio em escolas de rede pública ou privadas, sob a orientação do seu professor de estágio. Então, no oitar período, ele irá ministrar em sala de aula a sua aula. Muito bem, então, turma. Dito tudo isso, vamos falar dos documentos necessários para o estágio. Lembre-se que todos eles estão disponíveis na nossa sala virtual e é só vocês acessarem e baixarem todos os arquivos, ok? Vocês são responsáveis pelo preenchimento e coleta das assinaturas necessárias de cada documento. Inicialmente, turmas, vocês irão, com os documentos em mão, deverão se direcionar à escola o qual escolheu realizar o estágio e pedir autorização para iniciar o estágio, coletando todas as assinaturas necessárias. Deverão também procurar um professor nessa mesma instituição para ser o seu professor supervisor do estágio, ou seja, aquele professor que você irá acompanhar e irá te dar um suporte nessa instituição. Após conseguida a autorização, o aluno, o estagiário, deverá entregar todos os formulários preenchidos e assinados ao seu tutor de polo, seu tutor presencial, e esse, por sua vez, fará conferência dos mesmos e encaminhará para a documentação ao professor coordenador de estágio. Será encaminhada para a coordenação do curso. Dessa forma, o aluno estará apto a dar início às suas atividades e para que tenha sucesso nessa etapa, deverá seguir sempre as orientações do seu tutor, do seu professor supervisor da escola e do seu professor supervisor da escola, ou seja, sempre trabalhando lado a lado. Pessoal, em nossa sala já tem um vídeo explicativo com todos os documentos que devem ser acessados. Ele está detalhado, explicando bem quais os documentos, como devem ser preenchidos. Então, basta acessar a nossa sala, o link vai estar postado aqui, é só clicar e acessar, ok? Então, turma, esse momento foi para esclarecer sobre nossa disciplina. Vamos falar agora um pouquinho sobre comportamento em sala de aula. Passar para vocês algumas dicas que podem ser necessárias nesse momento de estágio. A primeira é, incite e não informe. Uma boa aula não termina em silêncio, ou com os alunos olhando para o relógio. Ela termina com a ação concreta. Antes de preparar cada aula, pergunte-se o que você quer que seus alunos aprendam e faça com que vocês os convençam disso. Olhe em volta e descubra o que pessoas, nas mais diferentes profissões, fazem para conseguir a atenção dos outros. A segunda dica é conhecer o ambiente. Você nunca vai conseguir a atenção de uma sala sem a conhecer onde moram, onde os alunos moram e onde eles vivem. Quem vem de um bairro humilde, de periferia, não tem nada a ver com um morador de condomínio fechado, apesar de, geograficamente falando, serem vizinhos. Quais informações eles tiverem em classes anteriores? Quais seus interesses? Mesmo nas primeiras séries, cada pessoa tem suas preferências. E o grume assume determinada personalidade. A terceira dica é importante saber que as partes mais importantes de uma aula são os primeiros 30 e os últimos 15 segundos. Todo o resto, infelizmente, pode ser esquecido se você cometer um erro nesses momentos. Os primeiros 30 segundos, principalmente nas primeiras aulas do ano ou semestre, são um festival de conceituação e de cálculos discentes. Mesmo inconscientemente, eles respondem as seguintes questões. Quem é esse professor? Qual o seu estilo? O que posso esperar dessa aula hoje e durante todo o ano? Quanto da minha atenção, eu vou dedicar a essa aula? E isso, muitas vezes, sem que você tenha aberto a boca ainda no início de suas aulas. Outra dica é põe emoção. Mesmo que você tenha PHD na área que você esteja lecionando, tenha um total domínio, pesquisou o assunto durante meses, foi convidado para dar aulas em faculdades europeias. Mesmo assim, seus alunos podem não prestar atenção em você. Segundo estudos, o impacto de uma aula é feito da seguinte forma. 55% de estímulos visuais, como você se apresenta, antes de esticula, 38% de estímulos vocais, que são a forma que você fala, a sua entonação e o timbre, e apenas 7% de conteúdo verbal, o assunto sobre o qual você fala. Apoiar-se somente na matéria é uma forma garantida de falar para a parede, já que grande parte dos alunos estará prestando atenção em outras coisas. Treine seus gestos, conte histórias, movimente-se com naturalidade. Passe sua mensagem de forma interessante. Para o bem ou para o mal, você dá aula para a geração videoclipe, uma geração sempre atualizada. Pessoas que foram criadas em frente aos mais criativos comerciais, em que videogames mostram realidades fantásticas. Entretanto, a tecnologia deve ser encarada como aliada e não inimiga. Apresentações multimídeas, aparelho de som, vídeos, tudo isso pode ser usado como apoio à sua aula. A pedra no sapato pode ser a bagunça feita pela turma do fundão. No ensino médio superior, pode ser aquele aluno que duvida de tudo o que você diz pelo simples prazer de duvidar. Ou pode ser um livro esquecido ou o computador que resolve não funcionar. De qualquer maneira, grande parte dos sucessos de sua aula depende de como você lida com essas situações inesperadas. Responda uma pergunta de maneira rude ou desinteressada e você perderá qualquer simpatia que a classe poderia ter por você. Então, seja educado e solícito. A pior coisa que pode acontecer a um professor é perder a calma e perder a turma. A razão é cultural e muito simples. Tendemos sempre a torcer pelo mais fraco. Nesse caso, seu aluno, a classe inteira tomará partido dele. Não importa quem tenha razão ou não. E por fim, a última dica e mais importante é pratique. Sua aula, como qualquer outra ação, sempre irá melhorar com o treino. Muitos professores se inteiram da matéria e só treinam a aula uma vez, exatamente quanto ela é dada na frente dos alunos. Não é de se admirar que aconteçam tantos problemas com o ritmo. Alguns tópicos são apresentados de maneira arrastada, outras vezes o professor termina o que tem a dizer 20 minutos antes do final da aula, sem falar nos finais de semestre que se corre com a matéria. Só há uma maneira de evitar tais desastres. É treinantes. Dê uma aula em sua casa para seus parentes, para seu filho, para sua esposa, para seu marido. E na falta desses, treine para o próprio espelho. Ou seja, a prática do treino sempre vai ajudar vocês. Pessoal, então essas são as nossas dicas. Estamos chegando aqui ao final. Esse vídeo, em resumo, foi para apresentar, dar aquele introdutório. Lembro a vocês que na nossa sala tem um link postado com todos os arquivos que vocês devem baixar, preencher, como devem preencher. E estamos à disposição. Qualquer dúvida, procure seu tutor do Polo, nos procure, vá na nossa sala virtual. E desejo a todos um forte abraço. Obrigado. Música 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 Música